O racismo é a manifestação de um preconceito racial que ocorre quando uma das raças foi considerada inferior à outra. A apropriação cultural esquece as práticas rituais e torna invisíveis as lutas desses povos. Pessoas começam a usar roupas e acessórios sem saber seus significados e origens. Ou seja, quando um grupo passa a reproduzir hábitos, comportamentos, vestuários ou outros de grupos sociais marginalizados. O racismo estrutural comentado pela doutora por exemplo na televisão em papéis que deveriam ser de negros devido à história original são interpretados por atores brancos, trazendo o negro como inferiorizados com características de pobre, bêbado, sem classe e até deselegante. Muitas vezes são cometidos o blackface, quando a pessoa branca se pinta com a corremetida ao tanto de pele de pessoas negras para fazer papéis ou fantasia, sendo preferido fazer isso do que transformar a pessoa negra para a área. Além disso, muitas vezes há um racismo disfarçado em termos de baixo calão. Usado há muito tempo atrás na época da escravidão para associar os escravos a objetos. Alguns desses termos ainda são usados hoje em dia. Há exemplos de crioulo, criado mudo, palavras extremamente ofensivas. Também há grande preferência de pessoas brancas à frente de postos importantes, políticos por exemplo. Desse modo trazendo a raça branca como superior e mais adequada. Evidenciando o racismo e os grupos historicamente silenciados. Mulheres negras ultrasexualizadas, vistas como sensuais, fáceis, enquadradas a um estereotipo desde o tempo colonial, quando as escravos eram vistas como mercadoria e acabavam tendo seus corpos violados e assediados. Corpos que geralmente são vistos como objeto e que na visão de muitos racistas servem apenas para trabalhar. Seus cabelos também são alvos do preconceito, sendo muitas vezes chamados de cabelo ruim, assim sendo imposto um padrão de beleza. Um juiz de brancos com negros, a preferência é que esses filhos servem as características brancas, a atitude considerada racista. É necessário que nós possamos escutar e compreender os mecanismos do racismo até em pequenas coisas. A empatia é algo construído. Uma construção intelectual, ética e política. É questionar as próprias ações e refletir sobre elas.